Olá, meu nome é Fabiane Alves, eu sou chefe da Divisão dos Conselhos Superiores da Universidade Federal do BC e hoje vou falar um pouquinho para vocês sobre esses conselhos. Atualmente, a UFBC conta com dois conselhos instalados, o Conselho Universitário, que é o CONSUNE, e o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, que é o CONSEP. Cada um desses conselhos, dentro das suas atribuições e competências, é responsável pela discussão e aprovação das normas de funcionamento da universidade, através das suas resoluções e dos seus atos decisórios. Cada um desses conselhos também possui uma composição diferente uma da outra, mas ambos possuem representantes de todas as categorias da universidade. Hoje, o CONSUNE conta com 42 conselheiros, dentre eles o reitor, que é o presidente, o vice-reitor, que é o vice-presidente, os pró-reitores, todos eles, os três diretores de centro, esses são os conselheiros natos. Também contamos com os conselheiros eleitos, dentre eles, seis docentes de cada centro, quatro discentes de graduação, dois discentes de pós-graduação, quatro UTAs e dois representantes da comunidade civil. Esses representantes eleitos, eles são eleitos pelos seus pares. Então, no caso dos discentes de graduação e pós-graduação, a cada ano, porque o mandato é de um ano, nós fazemos eleições para que esses representantes sejam eleitos pelos seus pares. No caso dos docentes, a cada dois anos e no caso dos TEAs também a cada dois anos. Então, a cada nova eleição, esses conselheiros são renovados junto ao CONSUNE. Dentre as competências do CONSUNE, estão as políticas gerais e as políticas administrativas da universidade. Então, por exemplo, quando se quer criar um novo curso dentro da universidade, é o CONSUNE quem aprova esse novo curso. Se precisa criar um novo campus dentro da universidade, é o CONSUNE quem aprova. O CONSUNE também é responsável pela aprovação da proposta orçamentária que é encaminhada para o MEC. Essas são algumas das atribuições. Quanto ao CONCEP, hoje nós contamos com 33 conselheiros. Dentre eles, o reitor, que também é o presidente, o vice-reitor, que é o vice-presidente, os pró-reitores acadêmicos, que são os pró-reitores de graduação, pós-graduação, extensão e pesquisa. Também os coordenadores dos bacharelados interdisciplinares e os coordenadores das licenciaturas interdisciplinares. Esses são os natos no CONCEP. Dentre os eleitos, nós temos também representantes dos coordenadores dos cursos de graduação e representantes dos coordenadores dos cursos de pós-graduação. E também três docentes de cada centro, quatro docentes de graduação, dois docentes de pós-graduação e três TEAs. Na mesma maneira, o mandato dos docentes de graduação e de pós-graduação de um ano e os demais mandatos de dois anos. Dentre as competências do CONCEP, estão aquelas mais ligadas ao ensino, pesquisa e extensão. São, na verdade, as competências acadêmico-pedagógicas da universidade. Então, por exemplo, aquele curso que foi criado pelo CONSUNE, vai ter o seu projeto pedagógico aprovado pelo CONCEP. Percebam que esses dois conselhos atuam de maneira integrada, embora cada um dentro das suas competências. A reitoria, ela está hierarquicamente abaixo dos conselhos superiores. Isso quer dizer que todas as decisões que precisam ser tomadas no tocante, as implicações para a universidade, são tomadas de maneira colegiada dentro de um ou outro conselho, dependendo das suas atribuições. Claro que essa é uma explanação muito rápida, muito breve sobre o que são os conselhos superiores na UFABC. São duas instâncias muito importantes e têm profunda relação com a vida acadêmica de vocês, com o dia a dia de vocês. Para mais informações, nós temos a página dos conselhos dentro do portal da UFABC. Indico que vocês dêem uma passadinha lá, conheçam os seus representantes junto a esses conselhos. O que vocês precisarem de representação nesses conselhos, vocês têm essa ponte com os seus representantes e também interessem-se pelo que acontece lá, porque todas as decisões que são tomadas, tanto no CONSUNE quanto no CONCEP, impactam na vida acadêmica de vocês. As reuniões dos conselhos superiores acontecem, estamos operando num calendário um pouco alternativo, mas elas acontecem com certa periodicidade e são sempre transmitidas pelo YouTube. Então, mesmo que você não seja conselheiro ainda, porque pode ser que vocês venham a ser, vocês podem acompanhar essas reuniões através do YouTube. Temos já um banco de reuniões que já aconteceram, estão disponíveis lá para vocês assistirem e também sempre que vai acontecer uma nova reunião, nós divulgamos essa nova reunião na página dos conselhos. De maneira geral, são reuniões que tratam dessas políticas institucionais. Bom, espero que vocês estejam muito felizes de terem entrado na UFABC, quero desejar muitas felicidades a vocês nesses próximos anos de vida acadêmica, espero que ela seja transformadora para vocês, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à Universidade Federal da UFABC.